Hoje seria a data de aniversário da primeira ambientalista a alertar ao mundo sobre os efeitos do agrotóxico no meio ambiente. Em seu livro mais famoso, ela revelou os efeitos nocivos dos pesticidas, influenciou a conscientização da população sobre a intervenção humana na natureza. E o seu livro ainda contribuiu para a fundação da Agência de Proteção Ambiental. De quem eu estou falando? Rachel Louise Carson foi a ecóloga e uma das biólogas marinhas de maior renome no século passado. Ela nasceu em 1907 e sempre se empenhou em escrever desde criança e contribuía para revistas infantis. Já na idade adulta, ela se tornou mestre em zoologia em 1932. Em 1936, ela se tornou a segunda mulher contratada pela Secretaria de Pesca dos Estados Unidos, escrevendo e produzindo ciência para o serviço federal. Escreveu os livros O Mar que Nos Cerca e Primavera Silenciosa. O inteligente e chocante livro que mencionei no início deste vídeo. Rachel identificou o quão nocivo era o DDT, pesticida usado para remover piolhos de soldados da Segunda Guerra Mundial e extermínio de insetos nos Estados Unidos. Batalhou por medidas públicas para a proteção da saúde e do meio ambiente. É claro que ela sofreu diversos ataques da indústria química que a chamavam de alarmista. Hoje sabemos que ela enxergava através do seu tempo e podemos confirmar tudo o que está escrito em seus livros. Essa brilhante bióloga marinha nos deixou em 11 de abril de 1964, vítima do câncer de mama. Mas o DDT só foi proibido nos Estados Unidos em 1972. Em 1973, ela foi incluída no National Women's Hall of Fame. E em 1980, ganhou uma medalha presidencial da liberdade. E aí, você conhecia a Rachel Carson? E aí, você conhecia a Rachel Carson?